Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Letícia Pazeiro aqui, na Ana Maria. E com o verão chegando, a gente separou algumas diquinhas pra preparação da sua pele. A gente sabe, né, muito bem que quando essa estação chega, muda nosso humor, nossa disposição, nosso cabelo e a pele também. Pensando nisso, vem descobrir com a gente 5 dicas pra você cuidar da sua pele um pouquinho melhor durante o verão. Então, vamos lá! Bom, galera, esse ano todo estranho tá finalmente chegando ao fim, né, e com isso vem o quê? O verão também, né? O verão está chegando, a temperatura tá aumentando, a umidade relativa do ar também vai aumentar, e com isso a nossa pele sofre algumas alterações. Nos dias mais quentes, mais do que nunca, a gente precisa manter a nossa pele hidratada e protegida dos raios solares. Nós aqui da Ana Maria conversamos com a dermatologista Simone Stringini, da Clínica Stringini, e ela nos contou um pouquinho mais sobre os efeitos da alta temperatura na nossa pele. Ela disse que por conta da umidade do ar cair um pouquinho, o clima fica mais seco, e acabamos perdendo água da pele. Isso faz com que a nossa pele fique um pouquinho mais seca. E isso dá pra gente perceber quando ela fica um pouquinho mais áspera que o normal, sabem? Quando fica assim, a camada de proteção da nossa pele tá prejudicada, podendo até descamar, o que deixa o nosso organismo um pouquinho mais vulnerável pra entrada de fungos e bactérias na nossa derme. Além disso, a dermatologista ainda disse que além desses fatores biológicos, algumas coisas como tomar banhos muito quentes, esfregar a pele, e esfregar a pele com bucha, pode agravar ainda mais. Ela disse que isso tira a proteção da cutis, deixando a pele mais seca ainda. Bom, e pensando nisso tudo que a Simone nos contou, nós aqui da Ana Maria, junto com ela, separemos cinco dicas pra você cuidar melhor da sua pele nesse período do ano. A primeira dica é, beba bastante água e passe filtro solar. Duas dicas em uma só, mas que são dicas fundamentais. Precisamos beber de dois a três litros de água por dia, por conta de vários motivos. E o principal deles é pra manter a nossa pele hidratada. O uso do filtro solar também é muito importante. Tem gente que deixa pra usar apenas em dias de piscina ou dias de praia, mas isso não tá certo. Nós temos que usar todos os dias, porque o protetor solar protege a nossa pele de raios prejudiciais à saúde o tempo todo. A segunda dica é, passar na pele um olhinho pós-banho. A dermatologista nos contou que passar um óleo na pele pós-banho ou um hidratante que contenha bastante óleo na sua composição, é super bom e importante. Ela também nos contou que quanto mais espesso for esse hidratante, mais óleo ele tem na formulação, então melhor ainda, né, pra eficaz que a gente tá procurando. A terceira dica eu vou contar pra vocês que é super difícil no inverno, mas no verão ela não é tão difícil assim, que é evitar banhos quentes. A água quente, além de ressecar a nossa pele, também pode queimar e machucar a nossa derme. Por conta disso, não precisa tomar banho frio, mas evitar aqueles banhos com temperaturas muito elevadas, pra não piorar a situação da pele. É o ideal. Bom, chegando mais pro finalzinho, a nossa quarta dica é evitar o uso da bucha no banho, sabe? Ficar esfregando bucha na pele, no braço e tudo mais, porque ela retira a proteção da nossa derme, pode deixar a nossa pele bem mais sequinha e irritada. E ninguém quer isso, né, galera? Então vamos tentar maneirar o uso das buchas no corpo. Por fim, a nossa última dica é usar um sabonete Sindet. Sim, o nome é um pouquinho estranho, né? Mas é um sabonete que tem o pH regulado entre 5,5 e 7, o que é ideal pra manter a nossa pele hidratada. E não só isso, mas esse sabonete também provoca menos irritação na nossa pele, e tem várias marcas, né, que produzem ele no mercado. Bom, galera, por hoje a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das dicas e que coloquem elas em prática assim que começar o verão, que é já já, né? Bom, um beijão pra vocês e até o nosso próximo vídeo aqui da Ana Maria. Tchau, tchau!